Então, pessoal, está na hora da gente começar, sim, fazer a discussão política. A Polícia Civil e a Polícia Militar acordaram há anos atrás para a política. Nós temos 40 mil servidores e precisamos nos unir para isso. Mais uma notícia hoje que deixa todo mundo de cabelo em pé. Eu estou gravando essa live aqui porque começam a ver os comentários. Eu acabei de compartilhar lá na minha rede social, nas minhas redes e o pessoal já estava, pô, Jabá, não citou a Polícia Penal, mas por que não cita, pessoal? Fator primeiro. Eu não estou dizendo aqui que o Coronel Marcelo Estraifino não está correndo atrás do reajuste, está sim. Está fazendo a parte dele. Deixou isso claro na reunião com o Fórum Penitenciário. Espero que não me interpretem mal, mas nós vamos querer, sim, uma Polícia Penal puro sangue. Nós temos condições disso, nós temos pessoas aptas para isso. Nós temos os coordenadores que estão aí segurando as regiões faz tempo. Nós temos diretores, nós temos pessoas formadas, nós temos mestres, doutores no nosso meio. Olha só o GIR. Antigamente era o choque que fazia nas intervenções. Nós temos o GIR. Olha só a nossa inteligência. Quem leu o meu artigo aí, que saiu em algumas mídias, será que, eu sei que teve servidores aí que foram ameaçados, eles não tiveram o mesmo tratamento que o Moro e que o promotor Lincoln Gakia tem de andar com carro blindado, com escolta. Mas quem é o verdadeiro inimigo do crime organizado? Quem foi daqui? Porque todo mundo sabe que o promotor Lincoln, ele está sempre ali perto da Croeste. Sempre quem abastece ele, quem salva, quem tem as informações e passa para ele quando tem alguma coisa, somos nós. É a nossa inteligência. Toda essa operação em volta do Moro nasceu dentro dos presídios. Quem pegou essas informações que não são valorizadas? Então, nós temos que exigir, pessoal, a nossa valorização. Por isso que eu falo aqui, nós temos que parar de brigar entre nós. Eu fico vendo, eu posto as situações aqui, eu tento jabar, você que está instigando a categoria. Não, instigando não, estou informando. Todo mundo que sai de reajuste, a gente posta aqui. Se é o The Hit que falou, se é o Major Meca, se é o jornal que falou, nós temos que postar, nós temos que estar informados do que está acontecendo. E informados do quanto nós somos tirados. Mas quem é o maior culpado de estar acontecendo tudo isso? Somos nós mesmos. Nós mesmos que temos inveja de um colega que trocou de carro. Nós que temos inveja de um colega que conseguiu comprar uma casa. Em vez de aplaudir, de ficar feliz. Não, temos inveja. Temos inveja e queremos ver o mal deles. Eu fico vendo aqui, pessoal. Pessoal, é que eu apago muito comentário aqui, eu bloqueio pessoas.